Hoje nós temos, continuamos falando de fluxo de informação na cadeia de valor, que era o tópico que já começou lá com o nosso jogo da cerveja. Na aula anterior nós fizemos a análise do jogo da cerveja e percebemos o quanto, o fato de a gente estar eventualmente num elo da cadeia de suprimentos mais distante do cliente final faz com que a gente tenha menos informação do mercado e portanto tome decisões com menos precisão, com mais ruído envolvido e que seria muito bom para fabricantes ou até para os fornecedores de peças para os fabricantes, porque os fabricantes nem necessariamente são os primeiros lá, o primeiro elo numa cadeia de valor ou cadeia de suprimentos, nós temos lá quem vai fabricar a peça que vai ser usada por aquele fabricante depois. Então, para esses caras terem uma ideia melhor do que está acontecendo lá no varejo, em outras palavras, como que o produto desses diversos elos está sendo utilizado ou consumido lá pelo consumidor final, é importante que a gente melhore o fluxo de informação nessa cadeia de suprimentos. A simulação que a gente fez do jogo da cerveja é uma simulação, uma simplificação da realidade, mas na verdade não é uma grande simplificação se a gente for pensar no fluxo de informação que normalmente acontece entre empresas, ou entre empresas e seus clientes. muitas vezes a única informação que flui mesmo é o pedido de compra, que depois é atendido com o produto. Então, o vendedor muitas vezes está tomando as decisões dele baseado especificamente nessa única informação que está disponível no mercado. Nós aqui, vocês, se for ser profissionais de sistemas de informação, tem que avaliar o que pode ser feito em termos de melhoria desse fluxo de informação. Na aula anterior, os fabricantes já me pediram ali, põe mais uma coluna lá no jogo da cerveja, crie uma coluna, a gente tem uma coluna lá que diz o que o nosso cliente está pedindo para a gente, mas o nosso cliente é fornecedor de alguém que é fornecedor de alguém que é fornecedor lá do cliente final. Então, a gente gostaria de saber, já que tecnicamente é possível, a gente gostaria de ter informação lá do cliente final. Qual é o ritmo em que o cliente final está consumindo o nosso produto. E aí a gente rapidinho criou ali para o fabricante do nosso jogo da cerveja uma coluna que trazia a informação do cliente final. E eu disse para vocês, olha, só que essa solução aqui é a solução técnica, isso que qualquer profissional de informática seria capaz de, técnicamente, dizer, sim, é possível fazer. O que a gente espera de vocês como profissionais de sistemas de informação, é que vocês sempre entendam que sistemas de informação envolvem equipamentos, software, mas envolvem gente também. E gente, se estivermos falando de organizações, e a gente tem o nosso foco em organizações aqui, é porque, de certa forma, o curso que vocês estão fazendo é para preparar vocês para uma vida de trabalho. Uma vida de trabalho dentro de empresas. Então, podemos estar falando só de fluxo de informação na sociedade, de uma forma geral. Mas nós estamos tentando ver de que forma que esse fluxo de informação pode gerar mais, um retorno maior para o investimento que for feito pelas empresas. Vocês vão ser valorizados por isso, vocês vão ser valorizados pela capacidade que vocês tiverem de gerar sistemas de informação que funcionem melhor do que os sistemas de informação que existiam antes. Então, aquela solução técnica de incluir uma coluna a mais na planilha que mostre o que acontece lá com o consumidor, ela é tecnicamente perfeita, mas eu diria em muitos casos ela é absolutamente não factível. Porque o dono da informação lá, talvez o barrigista, vai dizer para você, você é meu fornecedor, mas tem uma relação comercial aqui que não é uma relação exatamente de colaboração. Você tem o interesse de me vender o mais caro que você conseguir? E eu tenho o interesse de comprar de você o mais barato que eu conseguir? Então, a nossa relação é uma relação quase que de concorrência. Se não é concorrência pelo cliente, porque afinal de contas o cliente é o mesmo, é uma concorrência pelos ganhos que são produzidos a partir dos negócios que são feitos com aquele cliente. Então, o mundo dos negócios tende a ter uma visão concorrencial. Você está sempre concorrendo por recursos e sempre concorrendo por receitas também. Você quer comprar, você quer ter acesso a recursos da forma mais barata possível e você quer fazer com que os seus clientes tenham poucas alternativas, de modo que aquilo que você oferece para eles seja algo que eles não conseguem obter de outras fontes e, portanto, permite que vocês obtenham deles o maior recurso possível, a maior receita possível. Em geral, a gente tem uma mentalidade concorrencial no planejamento das organizações e na execução do que é feito dentro das organizações. Não precisa necessariamente ser assim e eu espero que o nosso jogo da cerveja tenha ajudado a mostrar também que quando a gente assume essa postura concorrencial com os nossos fornecedores e com os nossos clientes, a gente tende a criar um negócio em que está todo mundo tentando fazer a tal da otimização local, que eu falo tanto, e que essa otimização local vai contra a otimização sistêmica, ou a otimização do negócio como um todo. Então, se o que o cliente toma lá na ponta é cerveja, eu deveria otimizar a cerveja ao menor custo possível e com o máximo de valor possível para o cliente. E daí, depois, eu decidia como dividir o benefício oferido entre os diversos envolvidos aqui. Diga então. É por isso, sem dúvida nenhuma, né? Se você faz parte de uma determinada cadeia de valor, você deveria, é útil para o teu negócio que essa cadeira e o valor funcionem bem. Se, por acaso, algum elo da cadeia quebrar, é provável que a cadeia como um todo sofra. Se o fornecedor, porque se o fabricante quebrar, não tem mais cerveja para você vender. Você pode ser um ótimo vendedor, mas você não tem mais o produto. Se algum dos outros, se o varejista quebrar, você até tem o fabricante capaz de produzir, tem o distribuidor capaz de... Mas lá na ponta falta alguém para finalizar. Então, assumindo que os diversos elos da cadeia estão ali agregando valor, porque, às vezes, isso é uma coisa que a gente tem que avaliar também sempre, tá? Porque tem casos em que determinadas cadeias de valor, quando você vai mapear a forma como cada elo gera valor e como cada elo gera custos para o todo, você vai descobrir que, em alguns casos, existem elos que, de fato, destroem valor. Eu lembro que, uma vez, eu estava falando aqui com um empresário aqui do Paraná, que eles vendiam um produto que era vendido mais ou menos nessa lógica, que eu diria assim, meio tradicional de ter... Ele era o fabricante e aí ele vendia para distribuidores, que vendiam lá para o... Enfim, tinha o distribuidor, não sei se tinha o atacadista, tinha o varejista e o cliente final. E ele estava reclamando, assim, dizendo, olha, o problema que eu tenho hoje em dia com essa estrutura não é nem o fato de remunerar todos esses elos, porque, é claro, esses elos querem ser comissionados pelas vendas, eles querem ter... O negócio deles é facilitar para o cliente final, mas, no meio do caminho, eu gero valor para o cliente e eu cobro o meu salário por isso, o meu salário, o meu rendimento, por isso. Então, está todo mundo ali gerando custos e valor. Espera-se sempre que gere-se mais valor do que custo. E o que esse empresário dizia era o seguinte, olha, eu queria estar mais próximo do meu cliente final e não é nem um problema, assim, de que eu acho que eu estou pagando comissão muito elevada para essas empresas que estão no meio do caminho vendendo. É que eu acabo, como fabricante aqui, tendo aquela dificuldade que os fabricantes tiveram aí. Eu acabo não sabendo exatamente qual é o problema do meu cliente final. Eu tenho que ficar tentando adivinhar o que ele precisa lá. Quando, se de repente eu vendesse diretamente para ele, talvez eu conseguisse que o próprio cliente me informasse melhor sobre quais são as necessidades dele e, portanto, eu ia conseguir entregar um produto de maior valor. Quando eu estive nessa conversa com ele, eu me lembrei desse caso, o DEL, que vocês leram aí. Eu fico com medo sempre que vocês vejam esses meus textos aqui. Um livro que foi escrito há 20 anos, um artigo que foi escrito também há mais tempo ainda e dizendo assim, poxa, será que as coisas são assim ainda? Tem uma outra disciplina que alguns de vocês talvez vão fazer comigo mais lá para frente, uma disciplina da Casa de Trilha, em que eu fiz questão, eu não tenho nenhum texto naquela disciplina escrito depois de 2000. Porque todos esses textos eu leio, releio de novo com vocês aqui e eu digo, poxa, 25 anos depois, está valendo ainda? Eu percebo que aquilo ali continua, é fundamento, é algo que é sólido o suficiente para levar por mais 20, 25 anos. Ao passo que algumas coisas que foram ditas no ano passado, de repente já mudou. Então, tem muita coisa na área da tecnologia, tem muito isso, tem muito hype, tem muita coisa que parece que é a grande novidade, e depois, passou um tempo, as pessoas esquecem daquilo. Então, não estou dizendo que a gente não tem que estar preocupado e tentando entender para onde vão nos levar as novas modas. Algumas delas vão virar fundamento, algumas delas daqui a 30 anos alguém vai estar repetindo aquilo e dizendo, olha, é assim e já faz 30 anos que é assim. Mas algumas delas, dois anos depois, ninguém lembra mais. Então, indisciplina de fundamentos, e essa aqui é de fundamentos, e a outra é, eu chamo quase de fundamentos dois, porque, no fim das contas, é quase mais do mesmo, entrando em mais detalhes, mas do mesmo tipo de questão. A nossa ideia é assim, o que valia lá atrás que continua valendo? Eu espero que vocês tenham tido essa sensação ao ler esse texto, essa entrevista do Michael Dell. Talvez tenha sido uma das ocasiões em que eu, pelo menos, aqui eu tive acesso a, vamos dizer, um estrategista, porque o Michael Dell era o estrategista da Dell, quer dizer, o dono da empresa, o principal CEO da empresa, e ele estava indicando para onde aquela empresa ia. E ele estava tomando decisões ali que ele estava contando para o jornalista que escreveu a entrevista. Eu fico até pensando o seguinte, se essa entrevista de fato aconteceu, mais ou menos do jeito que ela é relatada, assim como se fosse assim, tão simples como, a jornalista faz uma pergunta e ele responde, e daí faz mais uma pergunta e ele responde, ou se isso aí foi negociado durante seis meses, o que, no fim das contas, ia parecer para nós, que estamos lendo ali como sendo uma conversa descontraída, quase que num boteco tomando uma cervejinha, do Michael Dell falando da sua empresa, mas o negócio é super pensado. Porque eu acho que o estrategista, tudo o que ele faz é super pensado. Então, em geral, eu não consigo imaginar um diretor ou presidente de empresa que vá te contar exatamente o que ele pensa se aquilo que ele está pensando, ele não perceber como sendo a melhor coisa para te contar. Espero não ter confundido vocês com essa cenoura de palavras aí, mas basicamente o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, se vocês querem descobrir como que é uma empresa mesmo por dentro, vão lá e falem com alguém, falem com o cara lá do chão de fábrica, o peão lá do chão de fábrica, falem até com o gerente intermediário, é um cara que está ali, ele é mais, ainda assim, mais operacional, está ali cuidando do dia a dia, mas não tem uma noção tão clara da direção estratégica da empresa, não fale com o diretor ou com o presidente da empresa. Porque o diretor ou o presidente da empresa, eles não vão te dizer o que a empresa de fato é, eles vão te dizer o que eles gostariam que você imaginasse que a empresa é e que seria o mais interessante para o negócio dele. Então, a primeira coisa que nós temos que ter aqui com essa entrevista é, isso aqui é o que o Michael Dell queria que a gente imaginasse a Dell como sendo. Mas, notem que o estrategista, ele não quer fazer só o público em geral perceber a empresa dele de uma determinada forma. Ele também tem que fazer, muitas vezes ele precisa fazer o cliente dele entender qual é o negócio dele. Então, eu acho que essa entrevista aqui é uma entrevista que ele está dando também, quer dizer, o destinatário dele, ele está falando ali através da repórter, da jornalista, da Magreta, mas ele está querendo falar com os clientes dele, com os clientes em potencial dele. Toda vez que ele fala ali, veja, quando a pessoa for comprar o primeiro computador dela, eu prefiro que eles vão comprar lá da IBM, da Compaq, da HP. Ele está dizendo isso para a jornalista ou ele está dizendo isso para o mercado, para a gente entender como é que ele se posiciona? Ele está dizendo isso para a gente, ele está dizendo para os clientes em potencial. Se você já comprou, se você já tivesse, imagina que vocês estão lá em 1999 e você já comprou um computador da IBM ou da HP, ou um dos concorrentes dele lá, e aí o que ele está dizendo, ele se identifica com o que ele diz de fato, ter comprado da IBM ou da HP foi uma solução rápida para o meu problema, mas agora eu percebo que não era a melhor solução. Então, hoje a gente tem estrelas gordas, cada estrela vale duas. Vou fazer uma estrela grandona para eu lembrar disso. no fim do semestre. Estrelas gordas. A primeira estrela gorda aqui é, de novo, por que o estrategista como o Dell vai fazer propaganda do que ele, vamos dizer, da forma como ele vende, comparativamente à forma como os outros vendem? Por que ele faz isso? Por que ele não continua quietinho? Já que o negócio dele está dando certo, e é claro, quando ele está falando com os clientes, são clientes em potencial, ele também está falando com o concorrente, porque eu imagino que o diretor e o presidente da HP, da IBM, todos leram a entrevista também, e tentaram entender dali a estratégia da Dell. Por que ele faz isso? Quem quer ser o primeiro aí? Hoje, gente, hoje acho que ele tem áudio bom aqui, para o pessoal que estiver à distância, pode participar bem das estrelas gordas aí também. Eu acho, não sei, não vi ninguém falar nada, então não sei onde é que está saindo o som aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, só para eu ver. Hã? Eu acho que é melhor fazer um teste. Alguém abra o microfone aí, só para ele ver se está funcionando. Alô? Opa, funcionou. Todos nós ouvimos aqui. Então, beleza. Era só o alô, ou você vai responder a minha pergunta? A gente tinha que repetir a pergunta. Ah, para repetir a pergunta? A pergunta foi meia hora de fala aqui, quase. A pergunta é basicamente a seguinte, o Michael Dell, ele está falando com uma jornalista, ele tem a intenção de que nós, clientes em potencial, entendamos o modelo do negócio dele, qual é a proposta de valor da empresa dele, mas ele também, ao fazer isso, ele também está deixando muito clara a estratégia dele para os concorrentes dele. Então, o que leva ele a fazer isso? Deixa eu ver, Nick levantou a mão lá, para lá. Eu acho que o quesito ali dele é que a Bel focou, principalmente, não tem parcerias, então, alguém faz a tela, alguém faz o processador, alguém se vai com a tua mãe, então, quando ele disponibiliza essa estratégia para o mercado, ele faz com que o mercado ele também herda o patamar para esse tipo de modelo de negócio, para poder ter o maior acervo de parcerias. Tá, isso é algo facilmente copiável pelos concorrentes dele? Agora, para o Michael. mais alguém, o Nick joga o estrelador dele, vai lá. Eu acho que além disso, ele tinha muito ansia de que seus competidores fossem mudar para a tática, mesmo sabendo a tática da Adel, vamos compenhar aqui, com essa quantidade de facilidades que a Adel teve, teve com seus pais, que tem o que dizer, número é paridade, que a Adel está até hoje no topo, e a HF, ela caiu muito, com mais da Adel. Ele não ia conseguir insopiar, o petro dele tem renda de pelo menos uns 5 anos para o meu patiria. Eu vou dizer uma coisa para vocês, em 2005, a HP, essa entrevista aqui é de 1998 ou 99? Eu acho que é 99, não é o texto? Não sei, 98 ou 99. Em 2005, 98, em 2005, a HP passou a Adel em venda de computadores no mundo, ou seja, nem essa estratégia maravilhosa da Adel aqui dura para sempre. Nada dura para sempre se não for ajustado. Depois nós podemos conversar sobre o que aconteceu. Mas nesse momento aqui, nesse momento, o Adel estava bem tranquilo em contar para todo mundo o que ele estava fazendo e muito seguro de que HP, IBM, naquela época existia um terceiro concorrente forte era a Compact, que depois se juntou com a HP, que nenhum deles ia conseguir ser um concorrente muito agressivo. A minha pergunta agora é por que nenhum deles ia poder ser um concorrente agressivo para ele? Você entendeu que eles não eram integrados virtualmente com os fornecedores e os consumidores? Tipo, o Adel achava que se você fizesse uma fábrica para Adel e uma montadora, você ia destruir a Adel, porque a Adel foi enfiada para ser integrada virtualmente. Acho que ele pensava a mesma coisa das outras empresas, que não ia ser uma transição fácil. Eu acho que quando elas tentaram no começo, elas mantinham um estoque, sei lá, mais de um mês e a Adel somente em uma semana. Então, acho que um aspecto aqui que ele estava muito seguro era justamente esse, que o Guilherme está ressaltando. O Michael Del, ele olhava para a forma como eram estruturadas essas outras empresas e diziam, eles tinham uma cadeia de suprimentos parecida com o nosso jogo da cerveja. Vários elos, esses vários elos tornam a cadeia mais lenta, o fluxo de informação é mais lento, o fluxo de produto também é mais lento. A captação de ideias do cliente é mais lenta porque quem vai ter acesso ao cliente é o varejista, mas será que o varejista depois vai contar para o atacadista? Puxa, olha, você está me mandando aqui um computador que eu estou vendendo aqui, mas o cliente queria um negócio um pouco diferente disso. Será que vai acontecer essa conversa? E se acontecer, daí será que vira um telefone sem fio, o atacadista vai ter que dizer isso para o servidor, vai ter que dizer para o fabricante, e aí o fabricante diz, ah, tá, mas agora não entendi nada porque no meio do caminho essa informação foi adquirida o ruído e eu não tenho contato direto lá com o cliente final. É bem diferente do Dell, que ele vendia direto para o cliente final, então tem a questão da cadeia, sem dúvida nenhuma. O fato dessa cadeia estar consolidada, nós já, 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 já comentei com vocês aqui que depois a gente desenvolve uma estratégia, ela funciona bem por um tempo, essa estratégia enrijece a própria empresa, a empresa passa, depois que ela já atua de uma determinada forma por um tempo, é difícil ela mudar de novo, porque aquilo deu certo e à medida que foi dando certo foram sendo tomadas decisões que fortalecem aquele tipo de atuação e dificultam que a empresa atua de uma forma diferente. Então o Dell estava livre, o Dell era startup, o Dell era aquela empresa que nasceu lá no quarto do Michael Dell na universidade e que não entendeu, não entendia a estratégia das outras empresas do ramo e dizia assim, vou fazer um negócio diferente, fez um negócio diferente e como ele não tinha nenhuma, ele não estava preso a nada, ele pôde de fato fazer diferente, os outros aqui não podiam. Legal, próxima estrela gorda vai só para alguém que me dissesse algum outro dado desse artigo aí que foi interessante de ler e que chamou atenção de vocês. Você já ganhou a tua, espera aí, não seja fome. Vamos lá, vamos tentar dar uma estrela gorda para todo mundo que ele conseguiu aqui, depois, depois sobe e sobe uma segunda, vamos lá. É porque tem gente que fica meio libido, escondido, e atrás dos colegas. Se você quiser ganhar uma estrela gorda tem que falar com Deus, para o senhor do artigo. Eu soube o que o senhor comentou em 2005 que a HP passou a DEL, eu achei muito interessante porque eu pensei como a DEL tinha uma dominância, tinha os melhores produtos, mesmo assim, como que a HP conseguiu passar a DEL? isso não foi o que você leu nesse texto, eu vou responder essa questão para você, só não sei se vai ser hoje ou se vai ser na próxima aula, porque tem um texto ali que a gente colocou aqui para baixo, ou não tem? Eu não coloquei, deixa eu ver, só um pouquinho, gente, deixa eu mudar aqui uma tela, está aqui no nosso material, está aqui no nosso material, um pouquinho, DEL, quando a estratégia de sucesso deixa de funcionar, e daí nem tudo dura para sempre, dêem uma olhada depois nisso aqui, isso aqui, eu acho que a gente pode até discutir assim, mas não tem a ver com a nossa, não tem a ver com o nosso tópico principal nesse momento que é melhorar o fluxo de informação na cadeia, mas eu acho que é importante a gente discutir essas questões, porque que uma empresa que fez tudo tão certo de repente deu tão errado e a DEL para computadores pessoais a partir de 2005 ela deu completamente errado, embora continue tendo computadores, mas vamos deixar isso aí para discutir na próxima aula, todos os computadores da sala são DEL, é, essa sala aqui são DEL, todos os computadores são, não, eu estou dizendo que deu totalmente errado sem o sentido que ela tinha dominado esse mercado, era só DEL, até 2005 era só DEL, de 2005 em diante os outros voltaram a passar a ser percebidos, tanto e HP, não sei hoje quem que é líder, você pode até olhar quem que é líder mundial hoje de venda de PCs, mas já para começar a adiantar a resposta é, quem é que compra PC hoje? Quem que compra PC de mesa? Empresas ainda, né, universidades, alguns consumidores, alguns consumidores, mas estou dizendo, hoje o consumidor, 99% das pessoas entram e comprar um computador e comprar um celular, o novo, ela compra o celular, tá, é claro, nós somos, vocês são de informática, aqui, você precisa de uma tela grande, tá, mas a maior parte das pessoas, né, o home office, é, só que já não foi mais, já foi em cima do notebook, então, oi? é, e, o home office, não, de fato, eu acho que o home office, mas notem que já não foi mais, a Dell construiu toda essa estratégia dela em cima do, do PC de mesa, tá, não do notebook, vamos começar a adiantar, só um pouquinho isso aí, mas eu não quero entrar, mas, qual que é o problema, o notebook, ele é, ele é configurável? Eu vou pensar o seguinte, quando vocês chegam no site para comprar um notebook, você clica em cima do modelinho e compra aquele, ou você chega lá e configura, eu quero tanto de memória, eu quero tanto de HD, eu quero tanto de memória, de plástico, de novo, então vamos lá, quem comprou o notebook, nos últimos anos? Como é que você comprou o teu notebook? Mas você comprou o que já estava lá, apertou em cima, gostei dessa configuração, tá, então notem que isso aí, quando a gente compra algo que já está pronto lá, a gente comprou o produto de prateleira, tá, aquele produto, até a Rigop, vendendo pela internet, ele nem precisa estar pronto, pode até montar para você depois, mas notem que o mercado inclusive voltou para esse tipo de situação, hoje se você chegar, quiser comprar um notebook, você vai escolher entre modelos que estão disponíveis, tá, pode até ser que você encontre aí um site que permita, o pessoal mais aqui da informática, pode até dizer assim, ah não, mas eu vou entrar lá, tem um site que eu posso configurar tudo do jeito que eu quero, tem um notebook, tem uma marca, tem um notebook que tem, tem uma marca, troca tudo, é, é, mas notem que isso aí em 2000, em 1999, a Dell já fazia isso, a Dell fazia isso, o PC, o notebook é muito mais difícil, tá, é, mas tem pré-conscivações, não é, então, exatamente, você já chega, então, esse foi o problema, tá, então, é, mas, esse foi um problema, mas vamos deixar para falar, eu vou reservar a nossa próxima aula de quarta-feira, só para discutir os problemas da Dell, para atualizar esse caso, tá, mas ele continua sendo, eu, 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 eu lamento que, que o sucesso da Dell, com esse modelo direto da Dell, tenha durado tão pouco tempo, só 15 ou 20 anos, não é pouco, tá, se veja, ela saiu de uma empresa de, de garagem em 1985, em 1999, nessa época aqui, ela era a primeira empresa a vender pela internet, eu lembro que ela foi, acho que Natal de 98, foi o primeiro Natal em que a Dell vendeu, durante 10 dias consecutivos, mais de 10, agora não lembro disso, mas acho que era mais de 10 milhões de dólares por dia, tá, que, para hoje até que nem, esses números são pequenos, sabe, o número de 20 anos atrás, eu acho que seria, não, era, bom, era um negócio espetacular, ele era, ele vendia pela, pela internet, 100 vezes mais que qualquer um dos outros, mas é porque ele era o único que, vamos dizer, que estava entusiasmado em vender pela internet, os outros, pensa lá, a, a, a IBM, para ela vender pela internet, ela tinha que brigar com o parceiro dela, que tinha a lojinha, aqui, aqui em, em Curitiba, tinha, aliás, a IBM no Brasil, ela criou uma, uma, como é que chama, uma franquia, ela virou uma franqueadora, a IBM na década de 90, ela tinha uma franquia de lojas, para vender computadores da IBM, é, alguém dá uma olhada aí, eu acho, às vezes eu esqueço das coisas, eu tenho a impressão que era Invix, vê se alguém acha aí, uma empresa chamada Invix, como sendo, pode ser, pode escrever o nome dela, Invix, Invix, tá, é uma empresa que eu não ouço, não ouço falar dela, há pelo menos 20 anos, tá, mas ela era, eu tenho a impressão que ela era, esse nome era um nome assim, mas, tinha um franqueado, imagina, a IBM tinha franqueado Brasil afora, e mundo afora, para vender os computadores dela, agora, pensa o seguinte, você aqui, empresário politibano, né, diz assim, ah, eu quero tirar uma lasquinha desse negócio da IBM, parece que esse negócio de PC vai crescer, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou ser o franqueado deles, da mesma forma que você pode descobrir o seu franqueado do McDonald's, você ia dizer, eu vou ser o franqueado da IBM, aí você monta uma loja bacana, põe computadores da IBM lá dentro, você está entusiasmado, a IBM está entusiasmado, aí chega a Dell vendendo pela internet, a IBM começa a pensar assim, vou vender pela internet também, mas não posso, porque senão o cara, imagina aquele cara que me pagou, sei lá, 200 mil dólares, 300 mil dólares, para poder usar a minha marca, ele vai me processar, eu vou, enfim, percebe, depois que você criou um modelo de negócio, é difícil você voltar atrás, apareceu? Ivix, conseguiram achar Ivix? Apareceu com a empresa, mas eu não sei se é uma empresa, não, tenta procurar assim, Ivix, Ivix, IBM, computadores, não? Não aparece nada? se você pesquisar, Ivix aparece uma empresa chamada, Ivix, não aparece uma empresa chamada, Ivix, então, gente, pode ser que eu não, pode ser que até o nome eu esteja viajando aqui, tá? Mas enfim, talvez o nome não seja esse, mas eu vou contar o santo aqui, em Curitiba, a empresa que, vamos dizer, os empresários curitibanos, aqui o paranaense, que decidiram fazer uma franquia para vender computadores da IBM na década de 90, foi o pessoal da Bematec. Ah, essa daí agora é a melhor que eu falo, é, é, tinha, então é Vix mesmo? É, e eles vendiam computadores da IBM, é isso? Sim. Então, o teu nome é esse mesmo, não estou tão cagado. Pediram que o senhor enrique o chat do mundo. Gente, eu prefiro sempre que vocês abram o microfone, quando der, Mas eu vou abrir aqui, mas é... Tá, legal, já vejo ali a resposta da Marcela, mas vamos voltar aqui só para... Então, aqui em Curitiba, lá final da década, meados da década de 90, não sei exatamente em que momento, o pessoal da Bematec, a Bematec, para vocês terem uma ideia, a Bematec é uma empresa que foi, eu acho que eu já falei dela para vocês aqui, né? Ou não? Não? Mas sabe o quê? A Bematec é a empresa que fazia essas impressoras de máquina de banco. E esses caras, isso aí começou com um projeto de mestrado, inclusive esse cara era professor aqui da UTF-PR até recentemente, o Roney Betiol. Essa empresa aí foi, talvez seja uma... Talvez a única empresa paranaense de tecnologia que chegou a estar na Bolsa de Valores. Então, os caras não eram fracos de negócio, eles sabiam o que fazer. Tinha um produto bacana, conseguiam tocar a empresa deles, eles tocaram super bem. Só que eles lá na década de 90 entraram, eu imagino que se eu fosse perguntar para o Volner hoje, se foi legal o negócio com a IBM, ele ia dizer, o produto foi uma furada, porque eles entraram no negócio, criaram aquela franquia, para vender um produto que a Dell vendia pela internet com vantagem. Então, a IBM não pôde concorrer com a Dell de igual para igual, porque ela tinha que dar a chance dos franqueados dela venderem nas lojinhas. Você já pensou, o cara está vendendo na loja aqui, o computador da IBM, mas a IBM permite que ele configure pela internet e ainda cumpre mais barato. A lojinha não vai vender nada. Então, como o negócio da IBM era um negócio que era totalmente baseado na venda das... por meio do varejo, a IBM ficou para trás, ela não pôde ser muito agressiva nas vendas pela internet. E aí foi perdendo cada vez mais mercado. E a Dell ficou consolidando cada vez mais, como a líder na venda de computadores, até que aconteceu alguma coisa em 2005, que nós vamos falar na aula que vem. Hoje nós estamos falando do sucesso da Dell, depois nós falamos dos problemas dela. Antônio, deixa eu só ver aqui o que a Marcela tinha escrito. Achei interessante que o Michael Dell tentou entrar no mercado de computadores, inserindo seus produtos em estabelecimentos reveledores, tipo o Walmart, porque achou que ia alcançar a melhor concorrência. Vendo que não deu certo, ele se retirou desse mercado e hoje a Dell é destaque na assistência técnica com ligação direta com o cliente. Bom, de fato, teve algum momento que o Dell traiu o seu próprio princípio. que ele começou a vender lá desde a década de 80, ele vendia pelo 0800, não tinha internet ainda, então ele vendia por telefone. Mas não, tem que vender por telefone, é melhor do que você ter um produto pronto na prateleira. Porque o produto pronto na prateleira não tem nenhuma sensação. Se o cliente levar aquele, pensa de novo nos novelos de lã ou na cerveja, o cliente compra um produto que estava disponível na prateleira. Você como fabricante, ou até o próprio vendedor, ele vai dizer, poxa, o cara gostou disso aqui, deixa eu trazer mais um, deixa eu trazer mais um igual. Só que você não sabe que ele comprou aquele lá justamente porque não tinha o que ele queria. Ele resolveu comprar já que não tem o que eu quero, vou comprar isso aqui que é meia boca. Nota, a informação na cadeia está muito ruim, o cliente está comprando uma coisa que não quer, meio de má vontade, o varejista está achando que o cliente adorou, porque, afinal de contas, comprou. A informação que ele tem é vendir cinco computadores, ele diz, opa, está bom. Mas ele não sabe que vendeu uma coisa que o cliente não queria comprar. Se ele vendesse algo diferente, o cliente ia pagar mais ou ia estar mais feliz com a compra. Tudo isso escapa porque o fluxo de informação não é bom. Então, eu não quero, de novo entendo, eu não sei se quando a Marcela está falando que hoje a Dell é destaque, se ela está falando ainda baseado no que o Michael Dell falou no texto, ou se ela já está falando no que ela conhece do mercado, mas notem que o que o Michael Dell falou no texto, obviamente, valia para 1999, não vale para 2023. E eu diria o seguinte, hoje a Dell, a minha percepção como cliente, a Dell é mais uma no mercado. Ela talvez até tenha uma marca que os clientes percebam como tendo uma qualidade superior, não sei, mas... Ela tem, mas é que nem a HP. Os dois competem para mim que consegue ser pior. É, e ainda assim, quando você percebe uma qualidade melhor, você percebe comparado a quem lá? Talvez a uma positiva informática, enfim. Então, vamos lá. O que mais? Deixa eu botar uma estrela para a Marcela aqui. Olha, gente, eu estou dizendo lá para vocês, vocês não façam propaganda para o pessoal do próximo período dessa disciplina aqui, como dão para fazer a distância do jeito que vocês estão fazendo agora, viu? Essa aqui não é só para a Marcela, mas para todos os outros que não têm microfone e não têm câmera, porque eu estou tentando ver aqui com o departamento, se você transforma essa sala aqui, eu quero um canhão virado lá para trás, para eu poder botar essa gente toda lá atrás, lá junto com vocês. E só vai estar na sala quem tiver com câmera aberta no próximo semestre. Então, o pessoal do primeiro período aí, diga para eles que acabou essa bordominha de ficar escondido atrás de uma letrinha. E eu vou criar um amplificadorzinho aqui para melhor, para a gente conseguir ouvir eles. Tem que ser igual, tem que ser exatamente igual para quem está à distância e quem está aqui. Quem consegue, no ambiente que estiver lá, participar da aula de uma forma completamente ativa, perfeito, pode ficar à distância. Quem não consegue, vem para a aula presencial. Enfim, isso pelo menos é sonho por enquanto, eu preciso pelo menos mais um canhãozinho, e acho que não é tão tício, para conseguir um canhão extra. De vez não deve ser, deve ser. Deve levar um, acho que é igual para o outro. Não, deve ter algum canhão, aqueles canhãos amarelos, que ficam em algum canto que ninguém mais quer. Não tem problema se as pessoas aparecerem amareladas lá. Eu quero conseguir ver o cara, na hora que ele precisa falar uma coisa, ele levanta a mão, abre o microfone, porque senão eles ficam meio esquecidos lá. E a gente não quer esquecer ninguém. Então, o que mais? O que mais chama a atenção? Antônio, Só fala alto, porque eles têm que ouvir você lá, não. Antônio, eu não sei te dizer isso, porque sabe um dos motivos pelos quais eu uso esse texto ainda hoje? Eu acho que a maior parte do mercado precisa ainda aprender muito de integração virtual. Eu tenho a impressão, daqui a um tempo vocês vão estar no mercado, vocês me contam depois se é isso mesmo. Eu tenho a impressão que a maior parte das empresas aí trabalha do jeito que vocês estavam trabalhando no jogo da cerveja. Ela sabe pouco do cliente, sabe pouco do fornecedor, porque o nível de integração com o que acontece fora daí com os fornecedores de clientes, o nível de integração eletrônico é menor do que poderia ser. Um dos motivos para ser menor do que poderia ser, já sabe, é aquele motivo estratégico mesmo. Se você olha para o teu fornecedor, para o teu cliente e acha que ele é um concorrente, você talvez fique meio com receio de dar a ele acesso aos seus bancos de dados. Então, precisa haver uma mudança até de mentalidade nas empresas, para que elas optem por... só um segundinho... Precisa haver uma mudança de mentalidade para que elas optem por colaborar mais e por compartilhar mais dados. E na realidade, a rigor, eu diria até dentro das empresas, vocês vão notar, ainda existe muita falta de comunicação entre os departamentos. Também, desde a década de 90, se fala em sistema de gestão integrada, para garantir que a empresa como um todo funcione como se fosse uma coisa única. Mas, quando a gente vai ver, os departamentos estão lá, vendas estão vendendo coisa que não podia estar vendendo porque não tem para entregar. A fábrica está lá fabricando um negócio e empilhando lá no canto, mas o cliente não está querendo aquilo. tem muito problema ainda de fluxo de informação a ser resolvido. Eu continuo achando que esse texto aqui de 99 e essa lição de estratégia tão transparente que o Michael Dell dá, porque ele estava tranquilão, né? Ele disse assim, eu vou contar para os meus clientes e eu não tenho problema nenhum se os meus concorrentes lerem isso aqui também, porque eles não conseguem fazer nada. Eles vão ter que ficar olhando, assim mais ou menos como, sabe aquele sapinho que você põe na panela de água e começa a esquentar e ele não percebe que está esquentando até que morre cozido lá? É isso que vai acontecer com os meus concorrentes. Eles vão ver a Dell fazer o que está fazendo, eles vão perceber que faz sentido para a Dell, vão perceber que faz sentido para os clientes e eles próprios não vão poder fazer nada porque eles estão amarrados numa forma tradicional de fazer. Então, eu diria, até hoje tem empresa amarrada na forma tradicional de fazer e aí a integração virtual do Dell continua valendo. Isso aqui é novidade, gente. 25 anos depois, isso aqui é novidade para muita empresa. Aliás, vocês não ouvem falar o tempo todo em transformação digital? Vocês ouvem esse termo? Já ouviram esse termo? Transformação digital? É uma vez bastante, mas a gente caiu. Hã? A gente caiu ultimamente. Caiu nada. Eu uso o Google. Eu vi isso. Procure aí, alguém procura no Google Trends e transformação digital. Vamos ver lá. Deixa eu procurar aqui, que daí eu consigo mostrar para todo mundo. Só um pouquinho, gente. Google Trends. Vamos. Ele começou a escrever aqui. Eu pensei que ele já ia escrever Digital Transformation aqui para mim, mas é dia do prefeito. Digital Transformation. Tanto faz. Digital Transformation. Eu já vou mostrar para o resto. É claro que 2001, 2000, lá deve ter sido... Espera aí, mas calma lá. Vamos ajeitar isso que eu não sei qual é o que eu tenho aqui de datas. Onde é que eu mexo? Não, isso aqui é ontem. Eu quero aqui... De 2004 até hoje, tá? 2004 foi quando começou, ó. Google Trends. Deixa eu tentar pegar aqui os... Eu quero ver o que a pandemia fez com isso aqui. Vamos pegar os últimos cinco anos? É, explodiu. Esse pico aí, mas foi pandemia. Tá, aqui eu tô lá no pico. O pico é a pandemia, deu uma subidinha. Eu tirei assim. Tira do Brasil. Ele é seu. Hã? Isso aqui tá só no Brasil? É. Não, é. No Brasil daí dá para procurar no inglês. É. É, você vai colocar o meu pai. Você vai colocar o meu pai. Será que é o meu pai? Olha lá, ó. No mundo, se eu tivesse que fazer uma linha de tendência aí, ele tá ainda subindo. Tá subindo. Tá subindo. Hã? Não? Tá subindo. É, o grande problema é que a gente não sabe o que representa aquela escala ali, né? Mas enfim, mas tem uma escala. Antigamente não tinha escala aqui. Essa escala tá no... É. De qualquer forma, eu acho que até tá subindo, tá? Eu vejo isso aí como sendo. Como você veja aqui no... De cinco anos atrás, ele tava aqui no 60. E agora ele tá aqui no... Como ele é que nós estamos aqui? Sem representar o nível máximo que ele chegou de popularidade. No 93. Sem significar o nível máximo de popularidade. Oi? Sem o nível máximo de popularidade ele chegou. Que ele chegou em algum momento. E ele chegou então nesse 100. Ele chegou aqui, ó. Enfim. O fato é, esse tópico é um tópico que tá aí. Eu diria, esse tópico ele poderia tecnicamente teria resolvido ele na década de 90. Na década de 90, ele tinha a tecnologia necessária pra integrar, pra fazer a integração interna da empresa, todos os departamentos. e tinha a tecnologia, não é a mesma tecnologia de hoje, mas já tinha a tecnologia pra integrar com o fornecedor, com o cliente, né? E por que que isso aqui continua assim? Porque as empresas não fazem. E por que elas não fazem? Estrela gorda. Por que as empresas não fazem a transformação digital? Porque é difícil mudar. Porque é difícil mudar. É difícil mudar e algumas nem querem. O Gustavo não tinha estrela ainda. Vamos dar uma estrela gorda pro Gustavo aqui. Não só é difícil, mas elas não querem. Mesmo que elas tenham, elas vão fazer muitas coisas. Às vezes, às vezes elas não querem. A gente vai dizer, o difícil mudar é difícil mudar por vários motivos. Porque, primeiro, o cara que criou a empresa, que fez a empresa virar uma empresa de sucesso, ele acha que tudo que ele faz, que tudo que ele fez, dá certo. E, obviamente, ele não fez essa mudança. Ele não fez a transformação digital. Então, ele dizia, isso aí não precisa fazer. A própria história de uma organização vai contra ela, nesse sentido. Então, às vezes, você precisa ter uma nova liderança, precisa entrar em uma nova gestão. Precisa ter uma pandemia. Eu até me surpreendeu aqui, porque eu achei que... A parte de estrenos relacionados, você vai ver que tem mudança de negócio. que é um trend relacionado a... O meu aqui aparece... O meu está um pouco diferente. Tá, tudo bem. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, eu até imaginei que ia ser mais nítido aqui na pandemia e tudo, porque a pandemia foi aquele negócio, não me interessa o que o presidente da empresa acredita. Sabe? Se ele é um cara tradicional, o fato é que agora, se não fizermos algum grau de transformação digital, ele está fora do mercado. Tá? Mas notem que o que o povo estava fazendo na pandemia era o que o Dell já tinha feito na década de 80, em 90. Tá? Então, esse, o que eu quero dizer para vocês, é que esse exemplo da Dell continua válido para... Talvez não para empresas que estão constituídas, é difícil convencer o cara a mudar. Essa pode ser uma frustração para alguém, para um profissional de sistema de informação que percebe, olha, se eu conseguir melhorar esse fluxo de informação, eu mudo esse negócio completamente, mas ele vai perceber que tecnicamente ele consegue mudar. Mas, negocialmente, as pessoas que têm que tomar atenção vão dizer, não, 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 vou resistir, vou dificultar. Aí sabe o que você faz? Cria uma startup. Aí você não consegue transformar dentro da empresa, transforma fora dela. Em vez de transformar a empresa, transforma o setor inteiro. Às vezes é mais fácil, a startup tem essa característica, ela não está presa a nada, então o cara sempre tem uma boa ideia, em alguns casos, além da boa ideia, precisa ter alguns milhões de dólares, ou muitos milhões de dólares, daí vai lá para o Vale do Silício para conseguir coletar essa grana para a startup, o negócio, mas o fato é, se não dá para fazer dentro de uma empresa, porque a empresa está presa à sua trajetória de sucesso anterior, você faz fora. O que mais? Tem um monte de coisa nesse texto da Del que eu queria explorar, mas eu não quero falar aqui, eu quero dar a chance para vocês falarem. Quem é que me conta a história dos cavalinhos aí? Alguém que não tem estrela gorda hoje? Como que é a história dos cavalos? Alguém que não falou ainda? Alguém que não falou ainda? Pô, vai ter gente que vai ler agora para poder falar. Alguém me diz aí, pelo amor de Deus? Eu sou ateu, pelo amor de Deus. Não, qualquer um que não tem estrela gorda hoje. Augusto disse que leu, mas acho que não leu também. Hoje de manhã está fingindo, estava lendo lá. Vai lá, Henrique. Não, cinco minutos não. Alguém pode, não é possível. Eu não tenho nem estrela hoje. Você não lembra a história dos cavalos? Da corrida de cavalos? Augustinho vai ter que ganhar uma estrela, gente. Vai ter que dar uma estrela com o Augustinho. Não, é cavalo. Claro que é cavalo. Hoje é pergunte. Ah, vou tirar a estrela dele para eu não sei que é nepotismo. Pronto. Diz que não é cavalo. Você acha que é uma corrida de camelo, por acaso? Alguém acha lá e lê para mim esse trecho. Alguém leia lá. Pode pegar em português. Só procura a palavra para o cavalo lá É camelo ou é cavalo? Eu lembrava do chico. É cavalo. Você tem que lembrar daquilo que o professor quer que você lembre. Mas o importante nessa história que vocês têm que pensar é o seguinte. Olha, isso é o princípio do modelo dele. Ele diz assim. Por que é... E aí não... O melhor. É um outro princípio. Ele tem o princípio da... O primeiro princípio é aquele princípio da... Não é da venda direta. Como é que é o nome, Dom? Não é venda direta. O princípio... O modelo direto. O modelo direto dele é o modelo de venda direta direto para o consumidor mas também é um modelo direto para os fornecedores. Agora, essa questão dos cavalinhos quer dizer o seguinte. O Michael Dell ele percebe a empresa dele como sendo uma empresa que faz o quê? Se você tivesse que estabelecer dizer qual é a missão da Dell. Qual seria a missão da Dell? Ele chama a Dell, a Dell os clientes e tá, tipo formando a tecnologia nova e não a sua ajuda da retaguarda. Ele quer ser... Ele é uma empresa eu quero entender o cliente do lado e entender o forçador do lado e fazer com que esses caras fiquem todos felizes. Basicamente, ele é uma empresa que não quer fazer... Ele não quer botar a mão na massa. Ele diz assim eu não vou fazer o processador porque tem um monte de cavalinho porque ele está dizendo que eu cuide de cavalinho tem um monte de gente concorrendo por esse mercado e algum deles vai ser o melhor a cada tempo. Eu posso ficar só assistindo. Na hora que a Intel que está ganhando a corrida eu vou lá e digo para a Intel Intel me entrega isso uns chips aí que eu quero colocar no meu computador. Na hora que a AMD ele diz assim Intel foi legal trabalhar com você mas sabe... Business is business. Agora... A AMD e a Intel trabalhando junto aí já pode... Não é a AMD e a Intel trabalhando junto é a Dell decidindo se ela vai usar... Em determinado momento ela vai comprar da Intel num outro momento ela diz opa, agora parece que a AMD tem o melhor produto eu vou comprar... A AMD virou o melhor cavalo eu vou comprar dali. E num outro momento volta de novo e diz assim amigos, amigos negócio à parte. É curioso isso mas percebam o quanto se a gente pensar de novo que um negócio pense que um negócio não seja algo que seja maior porque até do que uma empresa. o negócio envolve vários elos todos eles tentando agregar mais valor do que custo. Agora pensa o seguinte você está amarrado lá você produz o seu próprio processador você sabe que tem uma outra empresa que tem um processador melhor que o teu mas você já tem um departamento de fazer processador você vai insistir em colocar o seu processador no seu computador e aí aquele departamento de processadores vai empurrar o teu negócio para baixo porque o cliente vai olhar para o teu negócio e diz puxa uma parte do que tem nesse produto que é bacana mas esse processador aqui não dá e aí vai comprar do concorrente ou vai querer comprar de você por um preço menor porque tinha uma parte do teu negócio que destruía valor ao invés de agregar valor então sabe o Dell ele olha para o mercado ele olha para todos os fornecedores dele como se estivesse você está em uma corrida de cavalo aí eu vou ver se você for pangareta fora não vou nem agora se você for um bom corredor aí você vai ser meu fornecedor e aí é curioso porque vocês podiam dizer assim ah então isso aí vai fazer com que o Dell tenha que ficar a cada seis meses mudando o fornecedor será que isso acontece? Não o Dell consegue estabelecer relações ali de relativo longo prazo com os seus fornecedores porque ele consegue ele está notem a parceria que o Dell faz com os fornecedores dele é uma parceria de não concorrencial né ele quer vamos trabalhar juntos para ganhar mais juntos e a gente divide esse bolo que vai ficar maior e a gente divide entre nós de uma forma honesta uma forma que fica todo mundo feliz era essa a ideia por trás do pelo menos o negócio dele está de novo ele falando aquilo que ele quer que a gente entenda tá de repente você vai pegar ela pega um fornecedor dele lá e o cara vai dizer ah, a Dell põe a faca no meu pescoço na hora de negociar mas o que o Dell está querendo dizer assim é o seguinte olha eu quero ter um fornecedor que seja o melhor fornecedor e vou priorizá-lo enquanto ele for o melhor fornecedor quem é que me explica lá como é que ele fez com a com a Sony a Sony a Sony era era agora eu reconsiderei eu teria a tua estrelinha então você não está valendo vamos lá qual que é o esquema da Dell com a Sony o que vocês lembram lá do poxa, eu estou pensando vocês leram esse texto vocês não estão lendo as coisas né ou quem leu já ganhou a estrela gorda aqui por isso está dando o que é o Guilherme merece uma segunda estrela gorda no dia mas eles tiveram que convencer né eles tiveram que convencer a Sony antes de começar a torcida é porque isso porque está todo mundo acostumado com o mercado de uma forma anterior ele chegou para a Sony ninguém ninguém trabalhava do jeito que o Dell estava querendo trabalhar aí o Dell disse assim olha Sony eu vou continuar comprando de você 5 milhões de monitores por ano tá isso vai acontecer assim eu não posso ter não vou te garantir 100% que isso vai acontecer mas o que eu vou fazer vai ser o seguinte a cada dia né a hora que o cliente fez uma compra que no meu site comprou de mim essa informação vai aparecer para você já porque eu vou querer que você já mande esse monitor direto na casa dele é que nem aquela que você tinha dado na aula passada no supermercado né é quase exatamente é uma lógica parecida com essa o Michael Dell ele era um aluno de medicina montou uma empresa de computadores tenho certeza que ele não sabia de efeito chicote tá o cara para ser um grande empresário tem que ter um pouco de sorte também tá mas ele matou efeito chicote nunca existiu para a Dell e existia para os outros tá os concorrentes tinham efeito chicote lá compra processador demais lá do e depois não consegue vender os computadores ele tem que vender processador mais barato no mercado secundário para quem? para a Dell porque a Dell a Dell tinha cliente né então a Dell comprava barato de quem tinha comprado o carro tá por causa do efeito chicote o Dell acho que não sabia disso talvez ele tenha tido a sorte até ele montar boas equipes talvez lá dentro tivesse alguém que conhecia essas coisas não é algo tão né excepcional assim mas o fato é que ele teve que convencer ele disse a Sony olha vem cá você não prefere ter acesso direto ao meu banco de dados aqui e vendo o que eu estou vendendo em função do que eu estou vendendo você vai você vai definindo quanto você vai produzindo daí não tem risco de você produzir a mais ou a menos tá de novo essa confiança entre empresas não é uma confiança só assim né amor à primeira vista e que dure para sempre tá muito provavelmente a gente tem contratos lá que diz assim ó vamos fazer um contrato com a Sony em que tem lá uma perspectiva de venda de 5 milhões de comprar deles 5 milhões de monitores de um ano então a Sony vai nos fornecer um valor por unidade levando em conta esse planejamento tá só que depois nós vamos comprando à medida que for se lá no final de repente der 6 milhões comprou mais até de repente a Sony ainda nos dá um desconto adicional tá de repente o senhor definiu já em contato se por acaso ficar para baixo deu só 4 milhões a gente vai entender que a Sony ficou lá com a capacidade bioseuosa não sei o que aí a gente paga uma multa assim mas o fato é vamos transferir para a Sony a informação correta do que está acontecendo a cada momento seria mais ou menos como se vocês aqui no jogo da cerveja tivessem falado lá com o varejista de vocês e dito para eles olha eu tenho um custo enorme aqui de ter que decidir com uma informação ruim então eu vou comprar essa informação sua aí tá de o quanto o consumidor está comprando de você me passa essa informação e eu tenho um erro eu vou isso é um custo para mim mas eu remunero você por essa informação você vai se dar melhor vai ter essa vantagem e eu vou me dar melhor também tá eu normalmente digo que esse tipo de relação que a Dell estabeleceu com a Sony por exemplo ela é muito parecida com aquela com aquela aquela estrofe lá do Vinicius de Moraes que o amor seja eterno enquanto durar ou que seja eterno enquanto dure tá porque ele não diz para a Sony em momento algum ó nós vamos trabalhar juntos o resto da vida tá ele diz para a Sony ó você continue sendo um cavalinho que ganha as provas de corrida aí continue tendo o melhor monitor que eu continuo te priorizando dando a melhor informação para você fazendo com que você tenha cada vez o melhor monitor porque eu conheço o cliente final de repente eu posso dizer para você Sony se o cliente está querendo monitores maiores ou menores se ele quer uma tela antireflexiva se ele quer uma tela curva aquilo que você não vai conseguir falar quando que ele está ele fala comigo ele não fala com você mas eu vou priorizar essa informação para você porque eu quero que você continue sendo o melhor cavalinho mas se você virar um pangaré e de repente ficar para trás aí que seja eterno enquanto dure o amor foi muito bonito mas acabou com o outro parceiro tá o que mais chamou a atenção de vocês aí dá lá fala mais alto que o povo tem que ouvir você que eles fizeram uma serenhança de feedback lá com os clientes e ele percebeu que ele precisava atualizar sempre que muitos clientes dele queriam só uma versão constante e não que atualizasse se tivesse 2% mais rápido que ele é associado com aquela parte de que a gente falou antes dos cinco tópicos os cinco fatores de desempenho nem sempre você quer ter o processador mais rápido a máquina mais rápida se ela trava o tempo todo mas o teu negócio mais importante é ter a confiabilidade então ele estava lá quando ele estava na ponta quando ele estava falando direto com o consumidor o tempo todo ele podia levar isso para os fornecedores então no fim das contas a gente pode pensar na Dell essa Dell que existia lá na década de 90 como sendo uma empresa você vai perguntar o que ele faz o que essa empresa faz ela azeita o relacionamento do cliente final com os fornecedores ela está ali no meio para viabilizar a construção de um produto que seja o que o cliente final quer ele quer ver no fim das contas ele quer ver todo mundo feliz e ele cobra por isso ele tinha muita gente e até hoje tem muita empresa que tem medo do modelo Dell porque ela diz o seguinte esse modelo Dell transforma a minha empresa em uma empresa oca se eu não quero ser dono de nenhum cavalinho o que que impede os meus fornecedores de de repente olharem para mim e dizer o Dell o negócio é o seguinte você está aí no meio do caminho só para atrapalhar porque nós podemos nós nos organizar entre nós aqui fazer uma empresa e vender direto para o consumidor final seria um risco se a Dell fosse alguém que de fato estivesse no meio do caminho para atrapalhar aqui a gente normalmente fala assim no mercado a gente chama alguém que está no meio do caminho que cobra um pedágio para que o negócio aconteça é um atravessador nos negócios tem atravessador não é um termo simpático se algum dia alguém chamar vocês de atravessador saiba que ele está dizendo você não agrega valor nenhum mas você impede o cliente de falar direto com o fornecedor e você está ali no meio para cobrar para gerar um custo sem gerar valor mas a Dell nitidamente não era um atravessador a Dell estava ali no meio para viabilizar que aqueles fornecedores pudessem em conjunto ela era uma montadora ela possibilitou que esses fornecedores conseguissem ter os seus cavalinhos ou o esforço dos seus cavalinhos convertido num produto de muito mais valor mas por causa da Dell então ela não é uma empresa de fato ela não é uma indústria quando você olhar aqui para um computador desse nessa sala aqui pelo menos supondo que a empresa fosse exatamente conforme descrita pelo Dell naquele modelo você vai dizer nada disso aqui foi feito pela Dell talvez a Dell nem tenha visto nada disso aqui porque o monitor de repente vem direto da fábrica da Sônia não sei o que vem lá mas a Dell a Dell vira empresa de informação se tem alguém aqui ela domina a informação toda ela domina a informação do que o cliente quer ela domina a informação de o que cada fornecedor é capaz de produzir ela enfim percebam que no fim das contas ela é uma bela uma empresa de gestão de informação não dá para chamar uma empresa dessa de empresa louca quando as empresas do setor automotivo começaram a olhar para o modelo Dell lá na década de 90 e a gente começou a ouvir falar na década de 90 surgiu não sei se foi na década de 90 que surgiu esse termo mas eu pelo menos comecei a ouvir esse termo na década de 90 montadoras de automóvel antes falava assim fabricantes de automóvel vocês só ouviram falar em montadora não é? se ouviram falar em fabricante de automóvel mas fabricante fala os dois mas eles são montadoras hoje são montadoras por quê? porque eles seguiram o modelo Dell essas empresas do ramo automotivo elas olharam para o que o Dell estava fazendo na década de 90 e disseram eu não vou ser o melhor em tudo então algumas delas disseram assim não mas eu consigo o que diferencia a minha empresa é o meu motor então eu vou continuar fazendo o motor não seguiram o modelo Dell na totalidade? eu acho que sim o modelo Dell hoje em dia na totalidade vai acabar sendo mais mais arriscado criativamente e até pode levar a empresa a empresa está caindo fica dependente é porque hoje em dia eu estou precisando o diferencial sim mas notem você precisa do diferencial a Dell não tinha o diferencial? sim nessa época o diferencial Dell era conheceu o cliente todo esse processo aqui chegou com a gente chega mais rápido chega com tudo exatamente o que tu quer mas não é mais arriscado pensa o seguinte não é até mais arriscado você dizer assim eu quero ser o fabricante de monitores ou pensa o seguinte o fabricante de HD e se for pensar provavelmente na HD não vai existir no futuro o disco rígido o disco rígido se você for uma fábrica de HD você está dizendo mas o fato é percebe que o mundo vai mudando e às vezes você tinha um produto lá que era você tinha um controle definitivo daquela tecnologia mas aquela tecnologia deixou de fazer sentido para isso até o modelo Dell continua sendo o modelo interessante mas assim eu sou o cara que conhece muito bem a necessidade do cliente e aí eu prospecto lá entre os potenciais oferecedores o que eles têm a oferecer é claro que de novo na prática esse modelo para a Dell morreu em 2005 vamos falar na próxima aula leiam ali inclusive leiam aquele material que eu tem um material extra que eu coloquei já coloquei há alguns anos aquilo ali mas dá para nos dar uma ideia de o que aconteceu em 2005 e em diante mas morreu para a Dell só que o que a Dell estava fazendo lá em 98, 99 era aquilo que todo mundo chama de transformação digital hoje ela estava integrando a cadeia ela integrou a cadeia de um jeito que a maior parte das empresas não conseguiu fazer até hoje então continua sendo um belo exemplo não é mais um exemplo para ela mesma o negócio dela deixou o negócio de computadores deixou de ser um negócio que é mais viável usando aquele modelo direto da Dell aparentemente pode ser que tenha até outra que ela volta no futuro mas será que o modelo Dell o modelo Dell daí passou o montador de automóveis começou a usar o modelo Dell não integralmente mas em grande parte aliás em alguns casos integralmente tinha uma fábrica da Volkswagen caminhões em Resende Resende no Rio de Janeiro que eles adotaram o modelo Dell integralmente a Volkswagen e daí você vai dizer como é que a Volkswagen conseguiu fazer isso ela fechou a sua fábrica para construir uma fábrica em que cada fornecedor fazia a parte do caminhão e ela só fazia o controle de qualidade e tal a questão é não, ela não precisou fechar a fábrica na década de 90 a Volkswagen e a Ford tinham uma uma joint venture auto latina se chamava a auto latina fabricava motores motores carros caminhões tanto para a Ford como para a Volkswagen em alguns casos era uma fábrica na Ford que fazia motores para a Ford e para a Volkswagen em outros casos era uma fábrica na Volkswagen que fazia para os dois tinha inclusive uns carros aqui no Brasil eu entendo tanto de carro que eu só lembro o nome deles era o Verona o Verona eu acho que era o nem sei se o Verona era da Ford ou da Volkswagen ele tinha um carro que era igual a ele só mudava o logo se ele era da Ford eu não lembro se era Ford Verona ou Volkswagen Ford Verona então ou ele era o Ford Verona ou alguém acha para mim qual era o carro da Volkswagen que era igual ao Verona era igual o carro era o mesmo carro alguém que tenha ele mais de carro para vocês é carro de vocês não tinham nem nascido mas mas se procurar no Google acha rapidinho só para nos ajudar aqui o Apolo o Verona e o Apolo eram o mesmo carro não dava para diferenciar se arrancasse a plaquinha do fabricante cadê de estreninha oi? cadê de estreninha não você lembra o Google mas eu agradeço você ser um cara participativo então mas enfim no caso de caminhões o que aconteceu? existia essa joint venture ou seja as duas empresas trabalhavam com uma fábrica só a fábrica era da Ford em 1995 a Ford e a Volkswagen terminaram com a Atlantina terminou a parceria deles e aí o que aconteceu? a Volkswagen tinha um mercado de caminhões eles vendiam caminhões nas concessionárias Volkswagen Brasil afora e não tinha mais uma fábrica eu penso em você ter um mercado para um produto e não ter o produto bem entregado aí o que a Volkswagen fez? opa eu vim dizer que a Del a Del é uma empresa lá que vende computador mas ela não faz nada vou fazer igual quero ser uma fábrica de caminhões que não faz nada aí ela chegou lá pediu para encontrou lá procurou no mercado quem que é o melhor sei lá fabricante de chassis e caminhão como dois caras quer que olha a Volkswagen basicamente virou uma imobiliária como eu disse que alguns supermercados viraram tem um espaço aqui fiz um galpão bacana aqui vou fazer um risco aqueles giz no chão a fábrica tal de chassis vocês ficam nessa primeira parte aqui ali do lado vou colocar a fábrica de caminhões quem que faz o melhor a fábrica de pneu de caminhão quem que faz o melhor pneu vai lá ali na frente tem mais quem faz sei lá a cabine está lá no fim das contas a função da Volkswagen nessa fábrica de Volkswagen de resente era quando o caminhão ficava pronto alguém da Volkswagen chegava lá entrava no caminhão ligava dava uma volta lá no pátio dizia legal pode pagar quantos pneus tem nesse caminhão aqui paga lá não sei se era do Loft Michelin quem que era paga lá para eles pode pagar lá o chassi para outra empresa lá paga a cabine para não sei quem quando terminava legal já posso mandar esse caminhão para a concessionária era isso que a Volkswagen fazia de novo a Volkswagen era a Dell dos caminhões nenhuma outra fábrica no mundo fez isso nem antes e até onde eu sei nem depois da Volkswagen porque de novo é difícil para uma fábrica dizer assim eu vou parar de fazer internamente eu vou demitir todo mundo que faz parte do meu departamento aqui e vou contratar isso aí de um cavalinho externo é difícil mas ela estava naquela situação que ela não tinha isso então não tinha nada a perder eu vou colocar lá eu tenho um texto um artigo sobre esse caso da Volkswagen Resende essa fábrica hoje eu acho que ela é da MAN alemã M-A-N-N alguém procura aí para mim se tem uma fábrica da MAN em Resende M-A-N-N caminhões MAN Resende só para ver se ainda é da MAN ou se eles já passaram de jeito eu trabalhei nessa fábrica na Alemanha o que a MAN faz é mas ela faz para a Volkswagen ainda sim mas o que tem a Volkswagen com isso ah tá então é justamente essa fábrica era da Volkswagen eu acho que ela vendeu para a MAN eu não sei se a MAN fabrica caminhões que são vendidos pela Volkswagen talvez até faça isso ainda mas é interessante ver vou colocar esse artigo para vocês depois também é um artigo lá da época era interessante ver como que esse modelo Dell pode se difundir para outras áreas porque ele é um modelo de informação o que interessa não interessa quem faz o cliente final quer está disposto a pagar se você faz uma parte eu faço outra eu consigo coordenar todo mundo mas são modelos que eu diria é o sonho do profissional de sistema de informação pensar em vou construir uma organização um conjunto de organizações do nada que eu só vou juntar peças do Lego tem visão da águia mais da águia do que essa vou fazer uma fábrica claro não é nada simples não é para qualquer coisa vou fazer uma fábrica de caminhões sem conhecer nada disso a Volkswagen conhecia pelo uso e vender caminhão ela nunca tinha feito caminhão Brasil mas é mais fácil ela tinha o mercado já e ela tinha o nome internacional quer dizer não dá para um de nós aqui chegar que boa ideia vou desruptar esse mercado transformando o modelo Dell mas eu acho que o modelo Dell ainda serve para muito tem muito setor que merece que se olhe para ele com essa lógica da Dell lá na década de 90 professor tem até uma interessante que é a Intel em 2016 eles precisam fabricar o chip eles têm que contratar uma empresa que produz uma máquina que é holandesa em 2016 eles tomaram a decisão de tentar fabricar a própria máquina e agora em 2022 eles voltaram atrás porque eles não conseguiram consentir com esse desejo holandesa que já era focado nisso há muitos anos nota que a Intel está tentando usar quando você tenta fazer internamente aquilo que alguém faz bem fora ele está indo na direção contrária ele está olhando para aquele fornecedor e dizendo esse fornecedor compete comigo é uma lógica competitiva ele diz por que eu não faço internamente algo que alguém já faz bem lá fora mas eu posso trazer para dentro e eu ficar com lucro não dá para oi? 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 eu tenho a impressão que não eu ainda acho que se a gente for pensar se você procurar de novo lá no Google Trends a palavra terceirização ou outsourcing e procurar a palavra internalização vocês vão notar que tem muito mais outsourcing do que insourcing tá? mas existem casos em que vale a pena você fazer o insourcing se você notar que tem alguma coisa que a gente pode pensar com uma lógica colaborativa meio inspirada na Dell mas ao mesmo tempo ficar meio precavido será que o mercado tá será que algum algum desses meus fornecedores não vai querer ser com a minha e ficar com todo o negócio para ele então em alguns casos você vai dizer assim olha eu terceirizo aquilo que não é central para mim e eu faço internamente aquilo que eu digo olha ali aquilo ali é o filé mignon é aquilo que os que os clientes finais realmente valorizam talvez a Intel em algum momento tenha percebido o seguinte cara daqui a pouco esse fornecedor externo vai dizer para mim olha Intel não vou mais fazer chip throw você vai fazer para mim mesmo vou vender direto porque você virou um atravessador tá? eu faço a máquina para fazer chip mas eu posso fazer o chip aqui vendo direto porque eu vou vender a máquina para você para você ganhar pode ser que houvesse ali essa ideia acho que houve essa ideia não é não dá para a gente dizer gente que uma ideia é melhor que a outra o que eu posso dizer para vocês é a terceirização tende a ser um caminho mais usual justamente porque por causa da informatização do mundo tá? a informatização é essa capacidade que a gente tem de conectar o que a gente faz com aquilo que outros fazem de modo que seja perseguido com uma coisa só torna mais fácil eu pedir para alguém que é melhor que eu para fazer alguma coisa melhor em alguma coisa faça essa parte que eu faço a parte que eu sei fazer bem tá? é por isso que o mundo tende a ir mais na direção da terceirização mas esse movimento às vezes ele volta nós temos aqui no Paraná nós temos um conglomerado de empresas que fez exatamente o contrário foi na direção do Felipe que acha que acontece mais o grupo positivo por exemplo grupo positivo pensem lá grupo positivo é o oposto do modelo dela o que mostra que dá para ser bem sucedido de duas formas de formas diferentes o grupo positivo começou com um cursinho pré-vestibular lá na década de 70 ou 60 sei lá aí depois que ele era líder como cursinho ele desceu até o jardim da infância aí ele percebeu que aquele modelo dele era bacana ele vendeu esse modelo para o resto do Brasil quer dizer fez escolas conveniadas no Brasil inteiro usando o modelo dele você sabe como surgiu a positiva informática? positiva informática surgiu porque em algum determinado momento esses colégios os colégios conveniados da positiva começaram a dizer assim poxa nossos alunos estão querendo ter aula de informática não é o jeito que em uma época tinha lá aula de inglês aula de informática aí eles disseram pô então nós vamos criar um modelo para isso e daí tinha um professor de informática do positivo que devia ser eu não sei a história tá eu não sei a história mas eu imagino que ele deve ter eu sei montar esse negócio aqui foi ali para o Paraguai montou umas 20 máquinas ali na década de 80 sei lá e aí montou lá o primeiro laboratório padrão de repente aí o dono da empresa o dono do grupo positivo lá os donos olhando para aquilo e dizendo gente nós fizemos um laboratório agora esse laboratório vira o nosso laboratório padrão vamos vender esse laboratório entre aspas para as outras 7 mil outros 7 mil colégios conveniados Brasil afora mas vamos fazer isso pô vamos ter que pirar vamos ter que fazer uma fábrica desse negócio mas na verdade foram exatamente fabricantes no primeiro momento eles importavam peças enfim mas enfim eles eram uma montadora para notem criaram uma fábrica de informática para atender os laboratórios de informática dos colégios notem que a visão é a visão contrária da terceirização se alguém vai ganhar dinheiro por que não eu mesmo e aí depois foram para a universidade criaram a Universidade Positiva e a ideia deles era tenho certeza disso embora eu nunca tenha visto isso eu fui professor da Universidade Positiva então eu conheço um pouco da história do grupo mas nunca cheguei a entender exatamente qual era o modelo de negócio para a universidade naquele tempo tinha momentos em que o estrategista maior dizia nós estamos criando a Harvard brasileira e parecia assim em termos de infraestrutura tinha uma infraestrutura muito bacana em outros momentos parecia assim que puxa mas a Harvard brasileira não depende só de ter prédios bonitos você vai ter que ter os melhores professores para ter os melhores professores você vai ter que investir nisso não é investir ou incapacitar os professores que tem ou atrair outros professores melhores e essa foi a parte que eu nunca vi acontecer no mesmo grau mas de qualquer forma a ideia me parece que a ideia deles era vamos criar a Harvard brasileira para assim que a gente tiver esse modelo aí a gente de novo faz como fez com o ensino médio ensino fundamental e replica isso aí Brasil afora e todo mundo vai ter acesso a esse padrão de universidade eles acabaram vendendo o negócio de universidade antes de seguir nessa direção então nunca vai saber exatamente até porque diferentemente do Michael Dell aqui que tem uma estratégia aquela estratégia que é aberta que ele comunica para o cliente mas comunica também para o concorrente para o fornecedor todo mundo tem que entender a estratégia da Dell para que ela funcione a estratégia do grupo positivo parecia mais centralizada assim na cabeça dos donos lá e a gente os funcionários enfim quem estava para baixo era meio que pião dentro da sendo jogado tá mais alguma coisa aí que chamou a atenção a vocês desse artigo esse artigo gente eu li bom eu leio ele desde a década de 90 tá se eu imagine se vou admitir para vocês que eu não leio ele todo semestre mas eu leio ele pelo menos de novo uma vez por ano então é um artigo que eu já li pelo menos pelo menos umas 30 vezes né e não vou dizer que toda vez que eu leio ele eu percebo algo diferente mas muitas vezes que eu li ele eu percebi mais alguma coisa meio das entrelinhas de cara isso aqui ó parece um detalhezinho mas não é isso aqui é importante para o modelo tá eu talvez esse aqui seja jogo da cerveja como para mostrar porque que isso aqui é é interessante aqui ele joga o jogo da cerveja sem aqueles elos todos né ele como fabricante vende direto para o consumidor algo que tudo na internet entregou isso ali presente para ele tá caiu no colo da Dell essa possibilidade mas algo que tornou a vida dele muito mais mais fácil mas eu considero então que essa aula aí do jogo da cerveja e essa aqui talvez sejam aquelas que no mínimo deveriam deixar mais claro né o quanto o sucesso dessas empresas hoje depende de fluxo de informação e quem que consegue entender a importância disso mais do que ninguém vocês tá o povo da ciência da computação não é não é formado para isso tá o povo da administração também não então vocês têm um espaço privilegiado para trabalhar essa mudança organizacional a transformação digital mas é um espaço privilegiado e ao mesmo tempo um campo minado porque tudo aquilo que já existe na empresa joga contra né tudo que já deu certo no passado faz com que a tua tentativa de propor mudança seja menos percebida como algo maravilhoso a não ser que aconteça uma pandemia né a não ser que morra o dono da empresa e assuma uma outra geração né com uma visão diferente ou a não ser que vocês né aquele negócio como que é água água mole em pedra dura tanto bate até que fura vocês vão mostrando de novo vocês têm que criar aquela lembra da quando a gente falou do modelo da maturidade modelo da maturidade da relação da TI com o restante do vocês têm que ir criando aquela confiança não vai acontecer da noite pro dia mas se vocês criarem aquela confiança de que a TI precisa estar envolvida no desenvolvimento da estratégia da empresa vocês já vão estar perceba a informática já vai estar sentada à mesa pra discutir e decidir junto com os grandes decisões da empresa quer dizer a informática está sendo valorizada como um ativo estratégico acho que quem pode fazer isso são vocês não são os engenheiros da computação não são os cientistas da computação e é por isso que eu sempre digo eu sei que alguns de vocês não acreditam nisso mas preparem para ser o chefe deles porque eles vão precisar de vocês mais alguma questão aqui? não sei se deixa eu dar mais uma olhada aqui se no chat tem mais alguém perguntando algo eu queria ter falado um pouquinho também hoje de alguns detalhes ainda do daquele outro artigo do Raul Lee lá que vocês não tinham lido para a aula passada que eu espero que tenham lido para hoje vamos falar um pouco dele ainda na quarta-feira que vem com mais algumas estrelas gordas porque lá essas estrelas gordas vão fazer a diferença essas estrelas gordas vão ajudar alguém estrela gorda vale o doco da estrela simples mas vocês vão ver de centavo em centavo vai ter gente aí que vai chegar lá no final do semestre com um ponto e meio dois pontos só de estrelinha aí junta lá com os oito e meio de Kahoot fica com dez então essa disciplina aqui dá para passar com dez também dá para reprovar e às vezes também ajuda o cara a sair já pensou se você está lá naquele cara que está tentando se salvar lá para passar tirar o mínimo para não precisar não precisar fazer a prova lá no final então não deixem passar esse pontinho de estrelinha vai ser na quarta-feira então vai ser com estrelinha ainda não é Kahoot porque nós vamos discutir ainda alguma coisa do Rauli tem lá os pontos que eles perguntas que eu vou fazer para vocês vão ser essas o que chamou a atenção de vocês me conta alguma coisa aí não vamos deixar para o Rauli que eu quero fazer a chamada aí então o Rauli e daí vamos falar também um pouco de o que aconteceu com a Dell de 2005 para cá em termos de IPC vai dar tempo de falar dos dois vai dar tempo de falar dos dois vai dar tempo de falar dos dois e aí e aí Obrigado.